O que eles não sabiam? O que eles queriam saber é que a Cidade de Deus agora tinha dono. O pior é que a Cidade de Deus virou um lugar mais seguro para os moradores. Quase que não tinha mais assalto em nenhum. Era só falar com o Zé Pequeno. Vai Zé, não machuca a mulher aqui não, Zé. Vai deixar, não vai machucar não. Vai deixar com dor de olho, é que ninguém passa não. Fala filé. É, querendo. A gente tá sem dar uma volta na favela, Zé. Andar com vocês? É, porra. Espera aí, peraí de novo, mano. Vamos, vamos, vamos. Ei, vai sair com os amigos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A gente não solta um banco de supermercado. Pô parando, irmão. O bagulho agora é tosso. É isso mesmo, patrão. Isso que tá quieto, mulher. Já te falei, rapaz. Se tu quer entrar pra vida do crime, primeiro tu tem que ser aviãozinho. Tu quer ser aviãozinho bucha? Igual essas aviões é uma roubada, irmão. Até eu pegar contê-los com os caras, vai demorar muito. Não, 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 não. Tem que esperar o mais velho morrer pra depois nós assumir. Não vou ficar esperando ninguém morrer, não. Vou fazer igual o Zé pequeno faz. Vou passar geral. Mas tá aí, patrão, patrão. Tá falando o quê de medo, mulher? Tá passando aí, filha, filha, filha. Fica a fuga da fuga, filha. Fica alto, rapaz. Fica alto, porra. O molequinho é teimoso, rapaz. O moleque tá um bom de fuga, mané. Fuga aí. Já sobrou você. Pinguinho de gente. Cadê? Tem mais um aí? Tem aí, pequeno. Vai comer ouro, vai comer ouro. Aí, meu irmão. Volta, mané. Aí, vocês vão pagar pelos que fugiram, molecada. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Escolhe logo, meu irmão. Porra. Bora, moleque. Isso aí. No pé ou na mão. Porra. Bora, meu irmão. Escolhe, porra, no pé ou na mão. Bora, moleque. Bora, moleque. Escolhe. Isso aí. Fora, meu irmão. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Valeu, pequeno, valeu. É isso aí.